Nós hoje vamos falar da ordem ortóptero. Até comecei a falar dessa ordem na última aula, bem ali introdutória, e hoje nós vamos falar com mais detalhes dessa ordem que pertence aí gafanhoto, que pertence a esperança, que pertence a paquinha, que pertence o grilo, a taquarinha, taquarinha que parece muito o bicho-pau, mas eu falei pra vocês e repetindo, né? A diferença, ela tem os ortópteros, eles têm essa característica de ter o último par de pernas saltatório, tá? O bicho-pau é de outra ordem, é da ordem fasmatódia. Isso é uma das diferenças pra saber se é um bicho-pau ou uma taquarinha. A taquarinha é um ortóptero, o bicho-pau é da ordem fasmatódia. Todos aqui são bem conhecidos nossos, né? O grilinho que a gente encontra com bastante regularidade dentro das nossas casas, escutamos os barulhos deles, né? A gente vai falar como que esse som é emitido. A paquinha, o Lucas na última aula perguntou sobre os danos, Lucas. Eu até mandei um material pra você, não sei se você deu uma olhadinha. Eu tava pesquisando, não é tão comum a gente ouvir falar Ah, a lavoura tá com... Nunca, na verdade, ouvi falar. Mas, assim, eu tava dando uma olhada, aquela paquinha pode sim. Essa espécie aqui, ó, tem essas informações aqui no AgroLink, falando de uma... Ele também, além de ser chamado popularmente de paquinha, também é chamado de grilo topeira. Esse aqui, ó, essa segunda imagem. Paquinha, grilo topeira, que eu conheço mais popularmente por paquinha, né? Não sei vocês. Esses insetos podem se causar alguns danos às culturas, tá? No sistema, eles fazem galerias nos solos e danificam raízes. Não é tão comum, nunca, assim, ouvi falar Nossa, essa lavoura aqui, esse cultivo aqui de giló, de espinafre, tá com dano porque de paquinha. Mas, é um inseto fitófago, tá? Eles ficam, como eu disse, em áreas mais umidecidas, estão em solos mais úmidos, né? Eles fazem galerias nos solos, podem se alimentar das raízes. Eles saem pra reprodução, geralmente à noite, e podem se alimentar de outras partes da planta no nível do solo. Então, durante o dia, eles ficam dentro do sol e à noite eles saem, podendo danificar outras partes da planta, tá? Eles podem causar danos aí nas culturas, no sistema radicular, também na parte aérea, em abóbora, selva, alface, arroz e diversas outras. Mas, não é tão comum da gente ver, mas pode, em alguma questão de um surto populacional, né? Ocorrer. Aqui algumas imagens, né? Da taquarinha, também chamado de grilotopeira. Essa espécie aqui, que é citada nessa reportagem, é a grilotalpa hexadáctila, tá? Uma espécie aí de vaquinha. Então, falando da questão dessa ordem, né? É uma ordem que tem bastante espécies, tá? A primeira em volume de espécie é a coleóptera, depois a lepidóptera, depois nós temos a imenóptera, a díptera e agora temos os ortópteros. Nós já estudamos, então, essas outras ordens, né? Estudamos aí a ordem coleóptera, que foi a primeira ordem que nós estudamos com detalhes, a ordem lepidóptera, a ordem das borboletas, das mariposas, a ordem díptera, a ordem imenóptera, que é das abelhas, das formigas, as dípteras, que é da mosca, do pernilongo, do mosquito darndengue, da mosca das frutas, que tem grande importância econômica, que pode causar danos nas frutíferas, né? Tem outras espécies que são benéficas, tem espécies de dípteras que são parasitoides, né? E aqui hoje nós vamos falar desses ortópteros. Então, são mais de 20 mil espécies catalogadas aí pelo mundo dessa ordem. O nome, ortóptero, né? Todo nome que a gente, todo nome de ordem, ele tem a sua origem basicamente na característica de asa, tá? Por exemplo, lepidóptero. Lepidon, escamas, pterasas, asas, recobertas de escamas, né? Díptero, duas asas, ele só tem um par de asas, né? Os imenopteros, imen, membrana, pterasas, membranosos. E aqui os ortópteros, ortos, reto, pterasas. Tem o primeiro par de asas, vou mostrar aqui pra vocês. Ele é bem reto, é um par de asas reto, chamado de tegma. Então, por isso que tem esse nome ortóptero. Aqui vocês veem um par de asas que é, então, mais reto, mais endurecido. Ele tem uma função também de proteção do corpo, né? E, claro, de voo. E é o segundo par de asas membranosa, tá? Os nomes vulgares aí desses insetos dessa ordem. Gafanhoto, esperança, paquinha, taquarinha, grilo. Também a paquinha, como a gente disse, pode ser em alguns lugares chamados de grilo topeira, né? Depende muito, isso é nome popular, bem regional. Essa ordem, ela tem uma característica que é possuir o terceiro par de pernas saltatório. Todo mundo já viu um grilinho pulando, um gafanhoto pulando. Então, o último par de pernas, o terceiro, ele tem aí uma característica de ser saltatório. De dar essa impulsão, né? Pra eles, até quando eles estão na fase de nife, ainda não tem asa, a única forma de fugir dos predadores e se movimentar é dando os pulinhos, né? Quando eles têm asa, eles se impulsionam com esse terceiro par e pé e voam, né? É importante não confundir, eu já falei isso algumas vezes aqui, louva-a-deus não é da ordem ortóptero, louva-a-deus é da ordem mantódio e nem bicho-pau. Bicho-pau é da ordem faz matódio. Aqui, alguns gafanhotos, não estão aí, alguns na fase adulta, outros na fase de ninfa, né? Aí vocês falam, mas como que eu sei que é um adulto ou uma ninfa? As ninfas, como vocês podem ver, esse aqui, ó, esse do meio, ele não tá com as asas completas. Tão vendo que a asa não tá recobrindo todo o seu abdômen? Isso ainda é uma ninfa. Agora, quando você vê que o par de asa, os dois pares de asas recobrem todo o seu abdômen, isso já é um adulto. Então, pra diferenciar se um gafanhoto é adulto ou um grilo, ele é adulto, tem que observar principalmente aí as asas, tá? Asas completas é um adulto. As esperanças, né, também pertencem a essa ordem, muito bonitas, né? Mas também são insetos aí fitófagos, podem, em populações maiores, causar algum tipo de dano, mas em pequena quantidade não causam nenhum problema na agricultura. A paquinha, que eu acabei de falar pra vocês, que podem causar danos em culturas, né? Fazem galerias no solo, podem danificar o sistema radicular de algumas plantas. A taquarinha, esses são todos fitófagos, tá, pessoal? Todos os insetos aí, que eu mostrei, e tem o grilo também, né? Os ortópteros têm desde pequenos ortópteros até grandes ortópteros, né? Pequenos representantes dessa ordem, até insetos maiores. Eles são, essa ordem é a primeira que a gente tá estudando de insetos que não são holometábulos. Nós estudamos a ordem coleótra, que são insetos holometábulos, ou seja, metamorfose completa, pasta de ovo, fases larvais, estágios larvais, pulpa e adulto, né? Então, a ordem coleótra, lepidóptra, díptra e imenóptra, todos são holometábulos, todos têm metamorfose completa. Já a ordem ortóptera, é a primeira que a gente tá estudando, que os insetos não apresentam metamorfose completa, é metamorfose incompleta. Ovo, estágios de ninfa e adulto, são vários estágios de ninfa. A ninfa já tem aparência, ele se parece com adulto na maioria dos casos, tá? Assim, ele já tem as perninhas, ele tem o corpinho no formato parecido com adulto, às vezes a coloração é um pouco diferente. O inseto, então, que é clode dos ovos, ele já é parecido, ele se assemelha com adulto, né? Só que ele não tem asa, ele ainda não tem maturidade aí pra reprodução, ele só vai atingir a maturidade pra reprodução na fase adulta, né? Então, não tem fase larval, tá? Nem de pulpa. Ovo, aqui os vários estágios de ninfa, até chegar na fase adulta. Visualmente, pra gente identificar se o inseto, como eu disse, é uma ninfa ou é um adulto, observar as asas. As asas, se não recobrem todo o abdômen, é uma ninfa. Se as asas já recobrem todo o abdômen, é um adulto, tá? Vocês estão vendo aqui essa imagem do lado, são todas ninfas. Nenhum tá com a asinha completa. Na verdade, nem tá dando pra ver, deve ser ninfa de... Nos primeiros estágios, você nem consegue ver as asas, nem um pouquinho. E quando ele vai fazendo as equidízes e crescendo, já tem o início do desenvolvimento das asas. Quando ele tá no último estágio de ninfa, antes da fase adulta, as asas já estão bem desenvolvidas, tá? A reprodução, ela é sexuada. A maioria dos insetos são ovíperos. Eles colocam seus ovos, aqui mostrando uma fêmea, né? Fazendo a sua postura no solo, saindo a ninfa de estágio 1. A ninfa do estágio 1 pra ninfa de estágio 2. Primeiro, ele vai se alimentar, né? Se é um inseto fitófico, vai comer ali partes de folhas, de uma planta. Vai adquirir energia por processos aí de ação hormonal. Vai ter a troca do exoesqueleto ketinoso e vai possibilitar ele passar pra o estágio de ninfa 2. E dessa forma, ele vai crescendo e vai tendo as equidízes e passando da ninfa 2 pra ninfa 3, pra ninfa 4. Até ele chegar na fase adulta, onde ele está completamente desenvolvido, morfologicamente também, com maturidade reprodutiva. Isso aqui é uma esperança. Observe, é uma fêmea, né? Porque ela tem um aparelho aqui, um expositor longo. Se vocês acharem uma esperança aí e verem, essa lâmina, né? Que a esperança tem, é uma fêmea. E ela tem isso aqui, o aparelho, o expositor dela. Alimentação. A maioria das espécies de hortótros são fitófagos. E aí, tem alguns problemas dentro da agricultura, né? Já que eles são fitófagos. Os gafanhotos, a gente teve muitas notícias esse ano falando de gafanhotos, aí, com risco de causar prejuízos nos estados do sul do Brasil, mas causando prejuízos em países vizinhos, né? Nossos. Por um surto populacional de gafanhotos, né? Porque não é comum ocorrer isso todos os anos, né? A gente não tem surtos de gafanhoto aqui no Brasil, todos os anos e em todas as regiões. Às vezes tem uma região, outra não ocorre. É raro, né? Mas quando ocorre, é um dano aí de 100% da lavoura, muitas vezes. Porque são nuvens de milhões de gafanhotos. Então, eles chegam e realmente devoram tudo que acham pela frente de planta. O aparelho bucal desses insetos, né? É mastigador. A cabeça desses insetos, muitas vezes, é possível verificar os ocelos, que são aqueles olhos mais primitivos, né? Que tem percepção de luz. E esses ocelos, geralmente, em número de três. Nos ocelos, pessoal, não tem formação de imagem, tá? É só percepção mesmo de luz. O que consegue captar as imagens são os olhos ali compostos, que eles têm lateralmente. Que eles têm uma visão. Esses olhos compostos, eles são compostos, né? Por vários omatídeos. E dessa forma, garante uma visão bem ampla do ambiente. Que garante eles escaparem de predadores, terem um voo rápido. Isso tudo garante eles essa grande capacidade de deslocamento. O aparelho bucal, como eu disse, é mastigador. Tanto em ninfa como adulto. Não tem alteração do tipo de aparelho bucal. Como nós vimos na borboleta, né? Nos lepidótros, né? Que o aparelho bucal da larva é mastigador. E já do adulto é uma espirotromba, que tem um hábito alimentar diferente, né? Então, adulto de lepidóptero tem hábito alimentar diferente da fase larval. Já aqui os ortópteros, o adulto e as ninfas têm hábito alimentar igual, tá? Todos vão se alimentar de plantas aí quando são fitófagos. As antenas, os ortópteros, têm aí espécies que têm antenas longas e tem espécies que têm antenas curtas. E essa diferença entre ortópteros de antenas mais longas e mais curtas, dividem a ordem ortóptero em duas subordens. A subordem caelífera são ortópteros de antenas curtas, que englobam o grilo, o gafanhoto. Já a subordem cifra são os ortópteros de antenas longas. As esperanças se enquadram dentro da subordem cifra, porque elas apresentam antenas longas. Aqui, mostrando para vocês, subordem caelífera. Aqui temos um gafanhoto, temos a taquarinha, ambos antenas curtas. A subordem cifra, a esperança, um grilo. Então eles têm, e as paquinhas também, entre a nossa subordem cifra, que têm antenas mais longas. Deixa eu ver se esse vídeo aqui está tocando. É um vídeo de um gafanhoto se alimentando de uma planta, para ver aí o detalhe de como é o hábito alimentar. Rapidamente, um gafanhoto que está nos seus estágios de ninfa 3, ninfa 4, e um adulto, rapidamente consome uma grande quantidade de folhas. Um só não é considerado uma praga. Um, 3, 5, dentro de uma lavoura de soja, uma lavoura de milho. Não é uma praga, tendo poucos indivíduos. O problema são as grandes populações, que eles chegam e devastam aquela lavoura. Se um causa, tem um consumo relativamente grande, mas não é considerado uma praga, um inseto, imagina uma revoada de milhares, milhões, chegam a milhões de indivíduos em uma nuvem de gafanhoto. Então eles chegam e levam tudo mesmo, todo o material vegetal que tem ali na área. Só mostrando aí como o aparelho ali, mastigador, né, do gafanhoto, na alimentação deles em uma planta. Os tipos de pernas, né, os gafanhotos, as paquinhas, os ortópteros em geral, eles têm as pernas ambulatoriais e um par de pernas saltatórias. As ambulatoriais é o primeiro e o segundo par, que são adaptadas para caminhar sobre a superfície, sobre as plantas, e o par de pernas saltatórias, que eles apresentam aí os ortópteros, né. No caso da paquinha, que está aí a imagem dela, como ela tem o hábito de perfurar o solo e fica o dia inteiro ali no solo, né, ela tem o primeiro par de perna adaptado, que é fossorial, para perfurar o sol. Então, no caso das espécies aí que a gente chama popularmente de paquinhas, elas têm essa adaptação no primeiro par de perna. Os insetos ortópteros, né, eles têm um órgão auditivo, que é chamado de tímpano, na base da tíbia anterior. Isso na ordem encífera, tá. As asas, a gente falou isso no início, inclusive a asa, que dá o nome ortóptera, né, o primeiro par de asas, ela é reta e é chamado de tegma, e o segundo par é membranosa, como eu mostrei lá naquela imagem para vocês. O primeiro e segundo par de pernas é ambulatório, e o terceiro par de pernas é saltatório. O abdômen, ele é sécio, ou seja, ele não tem movimento, né, ele tem um aparelho ovipositor, as fêmeas, em formato de lâmina, na maioria das espécies. Pode ter algumas espécies que tem o aparelho ovipositor mais cilíndrico, e tem o tímpano no primeiro urômero. Deixa eu ver se eu tenho alguma... O tímpano é um órgão, é... A ele... É um órgão auditivo, tá, que algumas espécies apresentam. Algumas famílias de importância agrícola que causam, tem potencial para causar danos na agricultura. A família Acridide, que pertence a alguns gafanhotos, a Proscopide, que é a taquarinha, a Tetigide, que é de gafanhotos pequenos, Tetigonide, que é da esperança, Grilóide, que é dos grilos, e Grilotalpide, que é da paquinha. Os gafanhotos, eles são migratórios. Vocês devem ter visto naquelas reportagens que passavam nos jornais também, nos sites aí, da migração dos gafanhotos que estavam nos países aqui, nossos vizinhos, né, aquela nuvem de gafanhoto. Tem algumas espécies que são sedentárias, que não migram, e tem espécies de gafanhotos que são migratórios. O problema são esses migratórios, né, que eles têm um crescimento populacional muito grande, em uma determinada região, eles saem migrando, buscando alimento, e aí vão devastando grande quantidade de lavouros que vão encontrando pela área. E tem algumas espécies que não têm esse hábito migratório, então não são todos os gafanhotos que têm hábito migratório, de sair voando por diferentes regiões, né, e eles vão migrando, buscando temperaturas adequadas para a reprodução e também buscando alimentos. A família Proscopte compreende várias espécies de taquarinha, que são esses setos, esses ortópteros que são bem alongados, eles mimetizam com o ambiente, né, se eles ficam ali na copa de uma árvore, você nem vê muitas vezes, porque ele camufla, né, ele camufla, não mimetiza, eu falei errado, ele camufla com o ambiente, tá. A família Tetrigide são gafanhotos pequenos, muitos causam danos econômicos à agricultura. A família Tetigonide é a família das esperanças. Temos diversas espécies de esperanças, estão vendo aqui esperanças, parece uma folhinha seca, né, elas também camuflam com os ambientes e muitas vezes passam despercebidas por nós e por predadores, que é o que eles mais querem, né, passar despercebidos pelos predadores para garantir a sua sobrevivência ali no ambiente. A família Grilde, que é a grupos grilos, tendo aí catalogado mais de duas mil espécies de grilos. E a família Grilotopede, que reúne as paquinhas, que tem característica, né, de ter o primeiro par de perna fustorial, como a gente diz, que é por um hábito desses insetos fazerem orifícios no solo e para ficarem durante o dia escondidos debaixo do solo. Então, só à noite que eles saem desses buraquinhos que eles fazem no solo. E podem causar danos, sim, a culturas, né, em populações altas, e a paquinha pode danificar raízes de plantas, tá? Os prejuízos que podem causar a agricultura. Em grandes populações, os gafanhotos, as paquinhas, as taquarinhas, podem causar danos econômicos, mas uma pequena população na área não representa risco de dano econômico. São insetos, na sua grande maioria, fitófagos, né, eles cortam folhas, danificam plântulas, cortam ali plântulas quando estão desenvolvendo, depois que houve a emergência daquela plântula, né, danificam raízes, no caso das paquinhas, podem causar morte de plântulas, de mudas, né, alimentam-se de caules, de mudas novas. Então, esses são os danos, mas tem que ser em grande população. Um ou outro na sua área, isso não representa que ele é uma praga, como vocês mesmos definiram, lá na prova, né, sobre o que é um inseto praga, ele precisa atingir uma determinada população para causar um possível dano econômico naquela cultura. O produtor não pode esperar que ele atinja o nível populacional de dano econômico, né, tem que fazer o controle. Quando esse nível populacional atinge o nível de controle, mas um indivíduo na área, dois, cinco, para cada espécie tem um nível de controle, não é representado uma praga, só quando ele tem riscos aí de danos. Agora vamos falar do som do grilo, né, de onde vem esse som e para que serve esse som que os grilos fazem, né? Todo mundo já ouviu um som de grilo dentro de casa, que às vezes você está à noite querendo dormir e aquele somzinho está ali na sua cabeça. somente o grilo macho produz o som e eles fazem isso para atrair as fêmeas para a reprodução. E só os adultos, tá? Para produzir o som, o macho, ele tem algumas sardinhas no último par de pernas e ele passa, que parece um pente, eu vou mostrar com mais detalhes, deixa eu ver se eu tenho uma imagem aqui. Tem um vídeo, não sei se ele vai tocar aqui o vídeo. E na asa dele, ele tem uma estrutura que parece um segmento de, parece alinhado como um pente na asa e ele passa naquelas sardinhas da perna. Então, isso que dá o barulho do grilo. O som é específico para a espécie, ou seja, uma espécie de grilo só vai atrair as fêmeas da mesma espécie, porque é característico, né? E cada, também, o som do grilo, ele tem variação ao longo do ano. Se ele é mais intenso para atrair a fêmea ou mais suave, quando a fêmea já está presente ali e é uma, um barulho, um som para cortejo da fêmea. Então, depende, isso tem uma variação, às vezes ele é mais alto para atrair as fêmeas que estão ali, naquele local, ali próximo, e quando elas, a fêmea se aproxima, ele continua fazendo barulho, mas é um barulho diferente, que é para cortejar a fêmea para a reprodução. Aqui dá para vocês verem, na verdade, essa espécie aqui mostrando, ele vai atritar as asas, duas asas, né? E elas vão produzir esse som. Então, nas duas asas, ele tem aquela estrutura que parece um pentinho, que é bem esclerotizada. Então, ao atritar, as asas produzem esse som que é tão característico dos grilos, né? Que a gente sempre escuta aí e é com função de atrair a fêmea. Vocês podem até ver ali embaixo das asas que é cheio de umas reentrâncias, sabe? Estão vendo ali? Então, essas estruturas, quando em atrito, uma com a outra, produzem esse som, esse barulhinho aí que é o macho que produz, tá? Aqui, pessoal, alguns casos, né? De ataque de gafanhoto em plantas cultivadas, nuvens aí com milhões de gafanhotos, que foi noticiário esse ano, mas não foi só esse ano, isso ocorre em diferentes regiões do mundo e já causou muitos problemas. Esse aqui é um ataque de gafanhoto no segundo semestre de 2015 na Argentina. Vocês veem aí uma imagem que é perceptível um grande número de gafanhotos que vão chegando nas áreas de pastagem, áreas de lavoura e vão destruindo tudo, né? E aí, na reportagem, falava, né, qual que é a causa desse surto e de outros surtos também, possivelmente, mudanças climáticas, mudanças climáticas que favoreceram o grande desenvolvimento desses insetos. Temperaturas mais adequadas para a reprodução deles, e aí, tem um crescimento populacional muito exagerado e surgem essas nuvens de milhões de gafanhotos. E essas espécies são migratórias, saem de uma região para a outra em busca de clima adequado para a reprodução e também em busca de alimento. Aqui na reportagem que falava desse surto de 2015, também pode explicar o que teve esse ano, os responsáveis, né, para, o Diretor Nacional de Proteção Vegetal e Saúde e Qualidade Agroalimentícia da Argentina, ele relatou para essa reportagem que possivelmente foram as mudanças climáticas que possibilitaram esse crescimento exagerado e a formação dessas nuvens de milhões de gafanhotos. Ele relata aqui que tiveram uma forte seca em 2012, 13 e 14, nas províncias que foram afetadas pela praga, e no ano de 2014, um inverno com temperaturas altas. Quando você tem um inverno com temperaturas mais baixas, isso reduz o crescimento populacional dos insetos, mas com temperaturas mais altas, favorecer o crescimento populacional. E isso pode ser a explicação para que tenha tido esse crescimento exagerado e o surto populacional de gafanhotos, né. Isso aqui... 45 minutos, um giro. Só um minutinho. Aqui nessa imagem, nesse vídeo, vai falar sobre um surto de gafanhoto em Madagascar. Um vídeo para vocês verem aí a revoada desse gafanhoto. Durante 45 minutos, um gigantesco enxame de gafanhoto de 15 quilômetros de extensão atravessa a Rodovia Nacional 7 de Madagascar. A estrada é popular entre os turistas que vêm em busca das belas paisagens. Mas hoje, quem passou por aqui observou um desastre natural que já dizimou metade das plantações da ilha. Isso pode criar danos enormes. eles comem os páscoos e também todos os arrozais e cultivos de milho que estão em período de colheita. De acordo com os especialistas, existe atualmente uma centena de enxames em Madagascar formados por cerca de 500 bilhões de gafanhotos. E eles consomem cerca de 100 mil toneladas de vegetação todos os dias. Já temos uma pequena quantidade de arroz e poucas pessoas têm mais de 10 hectares de plantações. Depois da passagem dos gafanhotos, não há mais nada para as mulheres e crianças comerem. Nem o galo tem o que pastar. Desde que os gafanhotos chegaram, não temos mais nada. Madagascar foi atendida pelo cifrônio Uruna em fevereiro e as enchentes criaram um ambiente perfeito para os insetos procriarem. As autoridades tentaram matá-los, mas os enxames eram simplesmente grandes demais. As medidas tomadas não foram suficientes ao ponto que chegamos a uma invasão de gafanhotos. Em um dia, contamos cinco enxames em um trajeto de 20 quilômetros. É realmente muito grave. Toda a população malgaste está sendo afetada agora. A Madagascar está à espera de 40 milhões de dólares em ajuda financeira para um plano de emergência de três anos. Mas os doadores ainda não liberaram a verba. O maior problema que temos aqui é a falta de dinheiro. Não podemos comprar pesticida, não podemos pagar pelo combustível e os agentes de campo não podem fazer o trabalho deles. Enquanto não trabalhamos, os agricultores sofrem e os gafanhotos se multiplicam. Os gafanhotos já destruíram metade dos campos de arroz do país, alimento básico para o povo de Madagascar. As autoridades apelam para que a ajuda seja liberada rapidamente antes que a população comece a passar fome. Como vocês viram aí, os gafanhotos em grandes populações falaram de nuvens somadas em bilhões de gafanhotos em Madagascar. Então, realmente podem levar em países em populações que são altamente dependentes e, claro, toda a população é altamente dependente da agricultura, mas populações onde são mais humildes, com pouco recurso para o controle, países que mostraram que não conseguiram fazer o controle com os genseticidas dessas nuvens. Então, é uma situação bem triste que você vê e pode ocorrer devido a condições climáticas, esses surtos populacionais, condições climáticas que favorecem. Fala aqui em Madagascar, as enchentes, o clima favoreceu a esse crescimento exagerado, a reprodução exagerada de gafanhotos que levou a esses surtos com bilhões de gafanhotos. É extremamente assustador você ver o tanto de gafanhotos. Na agricultura brasileira, aqui vou falar de uma ordem de gafanhotos que é Ramatoceros, que é uma praga em potencial, ou seja, pode ocorrer surtos de espécies desse gênero, que podem afetar pastagens, trigos, plantas, plantações de trigo e outras culturas também. Esses gafanhotos desse gênero têm ocorrido com mais frequência no estado de São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. As fêmeas fazem postura no solo, geralmente em outubro a novembro, e as nínfas ecoaldem em novembro a dezembro. O problema é quando tem muitos adultos que enquanto estão em nínfas estão só naquele local de reprodução, quando eles atingem à fase adulta, eles saem revoados. Eles são espécies, esse gênero, Ramatoceros, tem espécies, são espécies migratórias, que eles migram para acasalar, em busca de alimento também. Então, nos estados do centro-oeste, já observou nuvens de até 39 quilômetros de comprimento por dois de largura. os danos, vocês viram aí nessa reportagem, também viram já na TV esse ano falando dos danos que esses gafanhotos fazem, né, eles chegam e danificam na grande quantidade de culturas e precisam para alimentar milhares, milhões, até nuvens de milhões de gafanhotos, e como falei, manda gastar várias nuvens que somadas dão bilhões de gafanhotos devastam as culturas que vão achando pela frente. Para controlar, tem que ter programas do país, programas específicos de pulverizações aéreas de inseticida, mas em populações muito elevadas, em nuvens, em grande volume de nuvens aí de gafanhotos, é complicado ter um controle eficiente, mas é uma das alternativas, né, uma das únicas alternativas é a pulverização de inseticidas, só que isso também ocasiona uma série de problemas de desequilíbrio ambiental por matar outros insetos, mas em uma situação de risco ali, até para a segurança alimentar do país, porque eles chegam e vão devastando tudo, é uma alternativa adotada, que é a pulverização de inseticidas de forma aérea. aí nós mostrando indivíduos, né, dessa ordem romatosséreos que tem esse hábito migratório e se tiver um desequilíbrio ali naquela região climática, pode favorecer esse crescimento exagerado dessa população e gerar esses surtos, né. Bom, pessoal, com relação à ordem ortótra, bem simplesinho aí, essas informações, dentro dessa ordem, a gente não tem aí casos de insetos com importância benéfica, né, de controle biológico, temos aí os casos mesmo de pragas em potencial, né, que quando tem surtos, podem causar muitos problemas. a ordem que nós vamos começar a estudar e hoje nós não vamos terminar de falar dela, por ser uma ordem importantíssima, né, temos muitas pragas dentro dessa ordem, a ordem iníptera, a ordem que compreende gão, música branca, coxonilha, cigarra, cigarrinha, cigarrinha das pastagens, cigarrinha da cana-de-açúcar, diversas espécies, cigarrinha que transmite viroses para o milho, viroses para outras culturas, nessa ordem nós temos muitas pragas, tá, muitas mesmo, é uma ordem de grande importância econômica por causarem muitos prejuízos à agricultura. Então, nós vamos nos dedicar um pouco mais de tempo a estudar essa ordem. Vamos começar hoje. Amanhã o horário que nós teríamos aula vai ser o horário que vocês estarem participando do seminário, então, eu não vou ministrar a aula aqui, vou deixar uma atividade com relação ao tema que nós trabalhamos hoje para vocês fazerem, mas, então, semana que vem a gente continua falando dessa ordem, A ordem emitra, como, por que se chama emitros, né, vem também da, todos esses nomes de ordem e tem uma origem grega, né, M vem de metade, ptera asa, só que, isso são para alguns indivíduos que tem essa característica da metade da asa ser mais dignificada e a outra mais, deixa eu ver se eu tenho uma foto aqui, e a outra mais membranosa, mas não são todos os indivíduos que tem essa característica, aí nós vamos falar que tem uma subdivisão de ordem, sub-ordens, tá, dentro da ordem emitra, a externo-rinca, por exemplo, que engloba coxonilha, rugão, música branca, piscilídeo, e a alquino-rinca que engloba cigarra, cigarrinha, os percevejos também, os percevejos eles vão se enquadrar na sub-ordem heteróptera, então são três sub-ordens que a ordem emitra se divide, externo-rinca, da pugão, mosca branca, coxonilha, tem outros também, mas aqui dando como exemplo, alquino-rinca, cigarras, cigarrinhas, que tem milhares de espécies, e a sub-ordem heteróptera, que engloba aqui o barbeiro, a barata d'água, os percevejos, o que a gente chama também popularmente de maria fedida, que é um tipo de percevejo, né, então esse nome emitra, ele é mais voltado para a classificação da sub-ordem heteróptera, que é dos percevejos, tem a asinha ali com essa característica de metade ser mais esclerotizada e metade membranosa, tá, mas por exemplo, se você olhar uma música branca, um pugão, ele não vai ter essa característica, tá bom? Então tem essa, essa, não é generalizada esse nome, mas engloba a esses indivíduos muito importantes para a agricultura, porque são pragas, né, a maioria deles. As asas, número de asas, quatro, né, ou seja, dois pares, a maioria dos indivíduos, alguns não têm asas em todas as fases da vida ou em todas as, os indivíduos daquela espécie, por exemplo, pulgão. Tem, quando tem muito pulgão em uma planta, ali tem um estímulo de alguns indivíduos formarem a asa para dispersar, mas se você olha na folha, você vai ver que a maioria são aptros, ou seja, não têm asas, tá? Agora, já os, os da ordem heteróptera, que são os percevejos, a barata d'água, todos têm as asas completas ali quando são adultos. Esses indivíduos da ordem mitra apresentam metamorfose incompleta, são M-metábulos, não passam por fase de larva, lembrando um gafanhoto, desculpa, tô toda hora falando gafanhoto, de um percevejo. ele não passa por fase de larva nem de pulpa, é ovo, ninfa, vários estágios de ninfa que vai ocorrendo a equidíze, o crescimento, e adulto. Aqui, como eu disse, então, a ordem mitra, ela se subdivide em três subordem, a subordem externo-rínca, de insetos que tem tem fases áteras, como é o caso do pulgão, e também indivíduos alados, e as asas desses indivíduos, dessas subordem são membranosas, eles sempre estão ligados à planta, né, e são insetos, pessoal, insetos da ordem mitra, sugadores, tá, qualquer um que vocês verem aqui, tem aparelho bucal sugador, claro, tem alguns que não sugam ceiva, tem alguns que são predadores de outros insetos importantes para a agricultura como controle biológico, outros que sugam sangue, que é o caso do barbeiro, né, que é um vetor do tripanossoma cruz, causa doença de chagas, né, mas tem aparelho bucal sugador, tá, vocês já viram coxunilha colonizando plantas, pulgão, mosca branca, eles são sugadores de ceiva, as cigarras, as cigarrinhas, tá, os percevejos, são sugadores, muitos desses são agentes importantes na transmissão de viroses também, no caso de cigarrinhas, no caso do pulgão, no caso da mosca branca, além de sugar a ceiva, eles podem causar também danos indiretos na transmissão de viroses e também de bactérias. nessa ordem nós temos desde insetos minúsculos com menos de um milímetro de comprimento até grandes insetos como as cigarras, né, temos cigarras de algumas espécies aí bem grandes, são em metábulo, ovo, ninfas, estágios, vários estágios de ninfas e adulto, alimentam-se de seiva, outros se alimentam de outros insetos, são os predadores e algumas espécies de sangue como o caso do barbeiro. Para a importância agrícola nós temos muitas pragas mas também temos inimigos naturais que são alguns predadores importantes, nós temos percevejos importantes que predam lagartas e a gente vai falar sobre isso nas próximas aulas, né. A subordem externo-rinca, vamos falar então com detalhes de cada uma dessas subordens da ordem emitra. Então, ordem emitra se divide em três subordens. A primeira que nós vamos estudar é a subordem externo-rinca que é a subordem das coxonilhas, dos pulgões, da mosca branca, dos piscilídeos. Essa subordem a maioria apresenta olhos compostos com dois a três ocelos no centro da cabeça. Antenas, alguns indivíduos dessa subordem têm antenas longas, outros antenas mais curtas e temos indivíduos que são aptros até indivíduos alados, tá. O piscilídeo adulto ele é alado, a mosca branca adulta é alada, temos ali dentro das espécies de pulgões alguns indivíduos que não vão desenvolver asas e outros que vão dentro daquela mesma espécie desenvolver asas para se dispersar no ambiente e são todos todos da ordem emitre, independente da subordem que pertence, a mesma forma de metamorfose, metamorfose incompleta, tá, são em metáforos. Aqui mostrando um piscilídeo, a cabeça é chamada de tipo de cabeça opistognata, que é essa cabeça proeminente pra fora, ela indo pra frente do primeiro par de pernas, aqui mostrando algumas imagens de indivíduos dessa subordem, externo-rinca, um pulgão, que é algumas espécies de coxonilhas diferentes, coxonilha é um inseto bem estranho, né, tem espécies que você olha assim e fala, nem parece ser um inseto, né, mas nós temos aí diferentes espécies desses insetos praga, né, chamados de coxonilhas, que você às vezes acha uma planta infestada e danifica muito, prejudica muito o desenvolvimento dessas plantas. Essa aqui, esbranquiçada do lado inferior esquerdo é a coxonilha, a coxonilha farinha, como ela é chamada, porque ela tem uma cera que recobre o corpo dela, essa cera é exatamente para evitar desidratação, com o calor do ambiente, né, e ela é chamada de coxonilha farinha por essa característica de ter uma coloração esbranquiçada que recobre seu corpinho, né, isso é bem comum da gente ver em até plantas ornamentais, as coxonilhas, né, pulgões também, inclusive aqui em algumas plantas ornamentais que eu tenho em casa, frequentemente tenho problema com coxonilha, frequentemente tenho problemas com pulgão, e aí eu sempre uso uma receitinha caseira que é a água misturada com detergente eu borrifo nas plantas e ajuda a controlar bastante de forma caseira, tá, porque o detergente ele vai tirar essa cera que recobre o corpo do pulgão, da coxonilha, e vai gerar ali uma mortalidade por desidratação, então é um controle caseiro, coloco nesses borrifadores que vem com detergente depois que está vazio, né, coloco água e detergente borrifo as plantas, para quem tem problema aí com fogão, coxonilha em plantas ornamentais dentro de casa, é uma receitinha que pode ajudar vocês a combater esses insetos aí, dessa subiódia externorrínca, né, que são comuns não só em plantas grandes culturas, mas também em plantas ornamentais, eles são altamente polífagos, tem um grande número de plantas que o utilizam como hospedeira. Dentro da subiódia externorrínca, nós temos desde indivíduos aptos nos casos de coxonilhas, alados aí, mostrando o psilídeo, a mosca branca também é alada, né. O desenvolvimento dos insetos indivíduos da ordem emíptora, aqui eu coloquei um percevejo que ele é até de outra sub-ordem, né, da heteróptera, mas só para ilustrar que todos, todos os indivíduos da ordem emíptora e das suas sub-ordens têm o mesmo tipo de desenvolvimento que é em metabolia, ovo, ninfas, adulto. Nós temos um exemplo de um do euquisto zeros que vocês já devem ter estudado com o professor Elvio, né, é uma praga, né, agrícola, importante. Aí mostrando o ovo colocado sobre a folha, primeiro, primeira fase de ninfa, depois de quatro dias, quatro dias e meio, já tem a troca de, eu sei que ele passa para a segunda fase de ninfa e até chegar na fase adulta. E aqui, nessa imagem lateral, nós temos o Piesedorus budini, que é o percevejo verde pequeno, uma praga também, agrícola, né, nós temos aqui imagem da fêmea, os ovos colocados por ela, uma fase de ninfa menorzinha, de primeiro inster, e já uma ninfa de quinto inster, maiorzinha. E aí vai tendo as equidias até chegar na fase adulta. Aqui mostrando a cigarrinha, quem aí já viu uma espuminha na base da branquiária, né, tem algumas algumas graminhas que são mais sensíveis ao ataque das cigarrinhas de pastagem, e elas, além de sugar a seiva, elas também injetam toxinas que levam a planta de aquela graminha à morte. aquela espuma que não sei se vocês já viram, mas quem aí tem uma rotina mais ligada ao campo já deve ter visto, aquela espuma na base da planta da graminha é uma espuma que protege as ninfas de cigarrinho. As cigarrinhas em fase de ninfa são muito sensíveis à desidratação, então aquela espuma que envolve elas é para evitar que o calor do sol desidrate o corpo delas, e elas ficam ali protegidas sugando a seiva daquela planta, daquela graminha. Depois que atinge a fase adulta, ela tem liberdade, ela sai para a revoada, vai acasalar, vai fazer novas posturas na base de outras graminhas e começar o seu novo ciclo. Aqui o ciclo biológico da marranarva fibriolata, que é a cigarrinha importante da cana-de-açúcar, uma praga importante. Aqui a espuma que protege as ninfas na base da toceira da cana-de-açúcar, o macho e a fêmea acasalando aqui a massa de ovos e aqui uma ninfa que fica lá protegida por essa espuma que envolve essas ninfas na base da planta. Aqui mostrando o ciclo biológico, ciclo de vida da bemízia tabace que é uma espécie do que a gente conhece popularmente por mosca branca. Nós temos vários biótipos de mosca branca, bemízia tabace biótipo até quase lá no final do alfabeto, que são variações da mesma espécie que tem mais especificidade para uma cultura ou por outra. A mosca branca é uma praga preocupante em várias culturas, desde feijão, soja, e alguns anos, quando você tem um crescimento populacional muito alto dessa praga, se torna um problema agrícola, com muitas pulverizações para reduzir essas populações. Então, nós temos o adulto, mosca branca, pessoal, por mais que o nome refere-se a, se pense, nossa, mosca branca será que é um díptero, porque quando a gente fala mosca doméstica, mosca das frutas, é díptero, mas não se enganem, mosca branca é da ordem emíptera, tá, esse nome popular de mosca branca, mas ele não é um díptero, tá, então se há alguma questão, tá lá na faculdade, fazendo uma prova, de estudar isso, e até uma questão de prova aqui, nossa, mesmo, vem falando, a mosca branca é um díptero, não se enganem, mosca branca não é díptero, mosca branca é da ordem emíptera, tá, é só um nome popular, mosca, mas não entra lá nos dípteros não, porque ele tem dois pares de asas e todas as características que o enquadram dentro da ordem emíptera, e além de não ter desenvolvimento completo, são emíptero, e todas as outras diferenças que enquadram ele dentro da ordem emíptero. O adulto, aqui os ovos da mosca branca, que fazem essas posturas embaixo da folha, você sempre vai ver a mosca branca embaixo da folha da planta, a fase de nínfos, os ovos, o adulto, eles ficam ali escondidinhos, sombreados debaixo da folha da planta, geralmente, aqui, a nínfa em primeiro estágio, terceiro estágio, quarto estágio de nínfa e o adulto. O pulgão, o pulgão, pessoal, ele não coloca ovos, eles são vivíparos, eles têm o desenvolvimento embrionário dentro do corpo da fêmea, e na verdade, nas condições brasileiras, nós não temos pulgão macho, acho que eu já falei isso algumas vezes aqui. Nós temos apenas pulgões fêmeas, tá? Então, como que gera indivíduos se só tem a fêmea? Por partenogênese, tá? Partenogênese telítica, onde óvulos não fecundados dão origem apenas a fêmeas. Temos partenogênese arrenótica, é o caso do zangão, lá da abelha, que é óvulos não fecundados dão origem a macho, mas aqui, para pulgão, é a partenogênese telítica. Então, o pulgão não vai fazer postura de ovos, ela já vai ter ali o indivíduo, né? O indivíduo, o novo pulgãozinho, os novos pulgãozinhos vão desenvolver dentro do corpo da pulgão mãe e vai sair já os pequenos, as pequenas ninfas ali, iniciando o seu desenvolvimento. Só para a gente finalizar, já são 8h45, como eu disse, vou liberar vocês um pouquinho mais cedo, que tal o ciclo de vida dos pulgões? Nós falamos, eu falei para vocês que dentro de uma população de pulgão, temos alguns alados que são para dispersão, onde garante esses excetos alados, buscar novas fontes de alimento, novas plantas, para se alimentarem, e temos as fêmeas áteras, tá? Lembrando que nas condições brasileiras nós não temos um macho dentro desse sistema. Em outros países onde as condições climáticas garantem o desenvolvimento do aparelho produtor do macho, garante o desenvolvimento do macho e tem reprodução sexuada. Tem o macho, a fêmea, que é chamado de ciclo de vida holocíclico, quando tem o macho, a fêmea tem reprodução sexuada, gera os ovos e novos indivíduos. Mas, nas nossas condições climáticas brasileiras, nós temos fêmeas apenas. Essas fêmeas podem ter alguns indivíduos alados e tem alguns indivíduos alados na população que são responsáveis pela dispersão se aquela planta, aquela região ali, aquela área está muito infestada, elas vão voar, alguns indivíduos vão desenvolver essas asas e vão voar em busca de novas plantas para se alimentar. Chegando nessa nova planta, ela vai desenvolver e vai se reproduzir sozinha, já que ela tem a capacidade de gerar por parte inogênia estelítica novas fêmeas, vai gerar novas fêmeas naquele ambiente que vai começar ali o seu novo ciclo, tá? Aqui mostrando uma fêmea, uma fêmea alada que chega, vamos mostrar aqui o ciclo aqui no Brasil, no Brasil essa parte aqui do macho não ocorre, só essa parte da fêmea alada, a fêmea alada ela chega em uma nova planta, ela vai ali começar a liberar suas ninfas, né, por parte de enogênia estelítica, essas ninfas vão se desenvolvendo de um ester para o outro, de ninfa, né, do estágio de ninfa 1 para 2, para 3, até chegar na fase adulta, e na fase adulta, na fase de ninfa 4, isso por questão de peromônios, podem ser aladas ou não, se tem uma grande população ali naquela planta, pode estimular a formação de fêmeas aladas para dispersão, como eu falei para vocês. A subordem esternorrínca, nós vamos falar na próxima aula, a subordem esternorrínca é formada pelos indivíduos aí, a esternorrínca é a que a gente está ainda falando, né, que eu vou continuar falando dela, das principais famílias, né, por exemplo, a família dos afídios, que é os pulgões, é muito comum a gente falar assim, ah, é problema com afídio, mas o que é afídio, né, afídios são os pulgões, os pulgões pertencem a essa família chamada de afididai, então a gente vai falar com mais detalhes dessa subordem esternorrínca e começar a estudar alquenorrínca e hiteróide, tá bom? Alguma dúvida com relação à nossa aula de hoje, pessoal? Tranquilo? Tranquilo? Obrigada.